Vamos lá novamente, aqui 14, 15, 5, 123, 145, qual você deveria ficar, eu ficaria com 145, com 50 vibes, porque é 14, tchau, só se algum trocarem, ou se alguma coisa, o in-app falha alguma coisa, é, é melhor sair dessa, 114, 141, não sei qual dos dois, deve ficar né, é muito complicado esses assuntos aí.